Esse é um Itautec, faltando teclado, pulsador Core 2, problema aqui na dobradiça, tá sem HD, bateria também com defeito, ele é um N8610, olha galera, última vez que eu liguei, estava funcionando assim, ligava a Itautec e não salvava BIOS, mas conseguia rodar o Windows, mas já faz um tempo e toco muito notebook com defeito aqui, então vou vender ele baratinho, creio que dá para aproveitar alguma coisa aí, o link está na descrição do vídeo, clique em gostei e compartilhe.